E Telvina, o que é, morangueira? Acertei no milhar, ganhei quinhentas milhas, não vou mais trabalhar Você dê toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar Isto é pra já, vamos quebrar, tchau, chumpa O que é que há contigo, minha filha? Eu acho que essa mulher é um caso de psiquiatria Ela vai deitar no sofá, tudo do lado, mascaranha, de barriga pra baixo, com a bundinha pra cima E Telvina, vai ter outra lua de mel, você vai ser madame, a morar no balaciodel Eu vou comprar o nome não sei onde, de marquês, morangueira de Visconde E um professor de francês Mon Amour, eu vou trocar seu nome pra madame pompador Até que enfim agora sou feliz, vou passear a Europa toda até Paris E os nossos filhos, oh que inferno, eu vou pô-los num colégio interno E telefone pra mané do armazém, alô, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul, para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente, alguém que te ouvir e me chamou Está na hora do vadente Mas de repente, te ouvir e me chamou Se acorda, bagulinho, sai pelos fundos que na frente tem gente Foi um sonho, minha gente E o samba da minha terra deixa a gente mora Quando se canta, todo mundo mora Eu nasci com o samba, no samba, no samba me criei E do danado do samba, nunca me separei Eu nasci com o samba, no samba alegre, e do danado do samba, eu nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente imóvel, quando se canta todo mundo é forte, quando se canta todo mundo é forte. E o samba da minha terra deixa a gente imóvel, quando se canta todo mundo é forte, quando se canta todo mundo é forte. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Samba da minha terra deixa a gente morre, quando se canta todo mundo fode, quando se canta todo mundo fode. Quem não pode também bom, quem não gosta de samba, também bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, 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 ou é ruim da O samba da minha terra deixa a gente morte, quando se cansa todo mundo é forte, quando se cansa todo mundo é forte. Eu nasci com o samba, o samba me criei, e do danado do samba nunca me separei. Eu nasci com o samba, o samba me criei, e do danado do samba eu nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente morte, quando se cansa todo mundo é forte, quando se cansa todo mundo é forte, quando se cansa todo mundo é forte. Quando se cansa todo mundo é forte, 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 quando se cansa todo mundo é forte. Basta me move forward Hold me, my darling, and say that you'll always be mine This joy is something new, my arms enfolding you You never knew this thrill before Who ever thought I'd be holding you close to me Whispering at you I adore If you should leave me Each little dream would take wings And my life would be free Basta me mucho Love me forever And make all my dreams come true Basta me, Basta me mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Basta me mucho Hold me, my darling, and say that you'll always be mine This joy is something new, my arms enfolding you You never knew this thrill before Who ever thought I'd be holding you close to me Whispering, it's you I adore My dearest one If you should leave me Each little dream Each little dream would take wings And my life would be through Basta me And my life would take wings Love me forever Love me forever And say that you'll always be mine O Brasil faze tanta exigência Sem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer Quando me via contrariado Dizia meu filho o que se há de fazer Amélia não tinha menor faidade Amélia que era mulher de verdade Eu nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que eu sou um pobre rapaz Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer Quando me via contrariado Dizia meu filho o que se há de fazer Amélia não tinha menor faidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor faidade Amélia não tinha menor faidade Amélia não tinha menor faidade E volta ao sertão Beber a água da fonte que canta Que se levanta do meio do chão Sedo nas feste cabocla cheirosa Cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida serena da roça, daquela palhoça, do alto da serra e a fonte a cantar. Suar, suar, que água correr, parece que alguém que é cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A lua branca de luz prateada faz a jornada no alto dos céus, como se fosse uma sombra altaneira da cachumeira fazendo escarceus. Quando essa luz está na altura distante, loiro ofegante no coente a cair. Daí-me essa trova que o pinho dissera, que eu volto pra serra, que eu quero partir e a fonte a cantar. Suar, suar, que água correr, parece que alguém que é cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade. No meio das águas rolando também. A lua branca de luz prateada faz a jornada no meio das águas rolando também. Suar, suar, que água correr, parece que alguém que é cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade. Suar, ele fala toda da vida em朗レ МУHA agrees, que já veja a vida em rosado. Suar, ele me diz como a amor da emoção, da emoção de todos os dias, que já faça aquela coisa. Ele é entrou em meu coração Uma parte de bombeira Que eu prestei a causa Ele é para mim, eu para ele na vida Ele me disse, ele jurou para a vida E desde que eu l'aperçois Então eu sinto em mim Meu coração que me ama Des nis de amor a plurio Um grande bombeira que prende sa place Des enlis, des chagrins s'effacent Eugliai, eugliai, eu excepto em morir Quando ele me prende na minha mão Ele me fala muito bem Devoi a vida enrobre Ele me diz com as amado Com as amado por todos os dias É só me fazer qualquer coisa S'il é entrou dentro do meu coração Uma parte de bonheur Donde eu conheço a causa É você para mim, eu para você Na vida Você me lhe disse A jurar Para a vida Deste que eu percebo Então eu sinto em mim Meu coração Que dorme Que dorme Que dorme Que dorme Que dorme A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Coqueiro de Itapuã, areia de Itapuã, areia de Itapuã, areia de Itapuã. Morena de Itapuã, areia de Itapuã, areia de Itapuã. Me deixa o vento que faz cantigas nas folhas no alto do coqueirau. O vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Me traga boas notícias daquela terra toda manhã, me choque uma flor no colo de uma morena em Itapuã. Coqueiro de Itapuã, areia de Itapuã. Morena de Itapuã, areia de Itapuã. Morena de Itapuã, areia de Itapuã. Me deixa, me deixa, me deixa Sempre no meu coração, perto ou longe estarás E ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerás Sempre no meu coração, na alegria e na dor Lembrarei com emoção, que um dia tive o teu amor Sempre no meu coração, o teu nome guardarei E na minha solidão, em minhas preces reivarei E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus mesores Guardarei teu culto então, sempre no meu coração E na minha solidão, sempre no meu coração Sempre no meu coração, o teu nome guardarei E na minha solidão, em minhas preces reivarei E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus mesores Guardarei teu culto então, sempre no meu coração An old cowpoke went riding out one dark and windy day Upon a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw A plowin' through the ragged skies And up a cloudy draw I'm the air, I'm the air, I'm the air, oh Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel A bowl of fear went through him as they thundered through the sky For he saw the riders coming high For he saw the riders coming high And he heard their mournful cry Ghost riders in the sky Their faces gone, their eyes were blurred and shirts all soaked with sweat They're riding hard to catch that herd but they ain't caught them yet Cause they've got to ride forever on that range up in the sky On horses snortin' fire as they ride on hear their cry E-B-I-O, 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 those riders in the sky As the riders loped on by him he heard one call his name If you want to save your soul from hell a-riding on our rains Then cowboy change your ways today or with us you will ride A-trying to catch the devil's herd Across these endless skies E-B-I-A, E-B-I-A, E-B-I-O, those riders in the sky E-B-I-A, E-B-I-A, E-B-I-O, those riders in the sky Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão Tante surpresa tão rude Nem sei como pude Chegar ao portão Lendo em veloz e bonito No seu sobrescrito Eu reconheci A mesma caligrafia Que me disse um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Seu meditabilizinho Será de alegria Será de tristeza Quanta verdade tristonha Oh mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando rasguei Tua carta e queimei Para não sofrer mais E assim ficou um espaço Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque na incerteza eu meditava e dizia Será de alegria, meu Deus, será de tristeza Quanta verdade tristonha, oh mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando rasguei tua cara e queimei Para não sofrer mais A CIDADE NO BRASIL 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 A ORQUESTRA Tocou umas valsas Dolentes Tomei teus braços como os dançados Ambos silêncios E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras a meia voz Violinos enchiam o ar de emoções E de desejos umas centenas de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava só para mim E vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho acordei Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL